Viver Bem oferecimento show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios pra você. Bom dia, mais um sábado chegou. Viver Bem hoje pegou a estrada. A gente levou o nosso Conexão Viver Bem pro município de Guamaré. E é isso que você vai conferir no programa de hoje. Sábado de Carnaval. E um Conexão Viver Bem diferente, bem especial lá em Guamaré. Dá só uma olhadinha no que a gente preparou pra hoje. E antes das aulas começarem, a Fila Harmônica Municipal de Guamaré fez uma apresentação pra turma já entrar no clima e também curtir aí umas machinhas carnavalescas. E foi só a Fila Harmônica começar a tocar as machinhas de carnaval para o Bumba Melboi, que estava no estande da Casa de Cultura, vir a brilhantar a festa. Todos são frutos da terra, são instrumentistas músicos de Guamaré e outros da comunidade de Baixar do Meio. E a gente tem esse trabalho tanto nos eventos, digamos assim, mais animados da Secretaria de Turismo, como nas demais secretarias e nas atividades cíveis do município. E quem quiser participar, como é que faz? É, nos procura. A gente tem uma sede aqui em Guamaré e também em Baixar do Meio. E é só me procurar, o pessoal de Guamaré, a maioria me conhece, o pessoal do Baixar do Meio também com certeza me conhece, sou bem conhecido por trabalhos que eu faço nas escolas. E a gente faz esse projeto indo nas escolas, pegando músicos de lá. Alguns jovens que vocês podem ver aqui são músicos que foram tirados das escolas, que a gente fez um projeto, fomos lá, tocamos algumas músicas, eles se interessaram e aderiram e hoje fazem parte da Filarmônica Municipal de Guamaré. E quando a gente fala em atividade física, a programação do Conexão Viver Bem começou de uma maneira diferente nessa edição aqui em Guamaré, com uma regata que reuniu vários pescadores do município. Enquanto os pescadores seguiam para uma disputa acirrada no rio, nós ficamos apreciando a linda paisagem de Guamaré. A regata já é tradicional por aqui e sempre atrai muitos participantes. A gente tivemos na primeira categoria, tivemos 16 participantes e tivemos 19 na categoria B. São os próprios pescadores que participam da regata? Sim, todos que participam são pescadores local e futuramente eu pretendo realizar uma regional. Os vencedores ganharam prêmios em dinheiro, R$ 1.500 para os primeiros colocados, R$ 1.000 para os segundos colocados e R$ 750 para os terceiros. Teve também cheque de R$ 250 para todos que participaram dessa festa do esporte. E a programação de aulas começou com a super aula de jump. Quem comandou foi a Laila Menezes, que é a coordenadora do projeto Bem Estar, que faz muito sucesso. O que é que vocês vêm conquistando no decorrer desses anos? Bom, o projeto Bem Estar, ele foi um projeto desenvolvido especialmente para as mulheres de Guamaré. Então, assim, como é um público que precisa de atenção, então o que é que nós fizemos? Nós pensamos nesse projeto e são aulas de ginástica coletiva como jumping, dança localizada. Nós fazemos treinamento funcional na areia, aqui na praia. Utilizamos todo o espaço que a própria cidade oferece. Além do mais, nós temos na nossa própria estrutura, que tem todos os materiais. E pensando no bem-estar delas, devido ao nome do projeto Bem Estar, pensando no bem-estar dessas mulheres que são mães profissionais, donas de casa, nós pensamos na qualidade de vida delas. Então, assim, esse projeto funciona já tem seis anos e ele vem buscando aumentar cada dia mais a qualidade de vida delas. E isso é muito gratificante, porque hoje nós atendemos em torno de 100 a 120 mulheres dentro do município. E, assim, o resultado é só alegria. Bom, de minha programação de hoje, vocês montaram que vão começar com a aula de jump. Jump é uma modalidade que faz parte. E eu fiquei impressionada com a estrutura do projeto. Vocês têm uma academia super equipada com tudo que elas precisam para trabalhar o corpo inteiro. Isso mesmo. Nós temos jump, nós temos halter, caneleira, colchonete, esteiras, elípticos. Temos toda uma estrutura montada para elas, para o conforto delas. Essa aula é uma das que tem dentro do próprio projeto. Nós sempre estamos buscando inovações, fazemos aulas temáticas, fazemos parcerias com outras, até mesmo outras secretarias de saúde, secretarias de assistência. Então, assim, a gente está sempre trabalhando em conjunto para o bem-estar delas e da população. Olha, todo mundo fala que o jump é uma modalidade super intensa. E, realmente, eu fiz só uma música e olha a minha situação. Muito suada, muito cansada. E vamos para a próxima que Bruno está prometendo aqui. Que essa última música vai deixar todo mundo ainda mais suado e queimar ainda mais calorias. Vamos lá ver se eu consigo essa. O professor Bruno Pinheiro, da Academia Summer Fit, comandou parte da aula de jump e não deixou ninguém parado. E aqui comigo, Larissa Silva, secretária de esportes. Larissa, quer dizer que eu estou impressionada, assim, com tantos projetos e com todas essas iniciativas aqui voltadas para promover a qualidade de vida e a saúde da população através do esporte. Esse projeto do bem-estar é maravilhoso. É verdade. Nós aqui, nós trabalhamos o esporte de uma maneira, como é que eu posso dizer, tentando buscar os três viés do esporte. O esporte educativo, o esporte de lazer e o esporte de rendimento. Hoje a gente está tentando, traz esse projeto de lazer, que é o bem-estar, que ele é voltado para as mulheres aqui de Guamaré. E também o projeto Vida Saudável, que é com os idosos aqui do município. E assim, a gente tem uma demanda grande de mulheres. A gente atende cerca de 200 mulheres aqui em Guamaré e embaixo do meio. E no projeto Vida Saudável, a nossa perspectiva é de aumentar também. O ano passado a gente atendia 40 idosos e esse ano a gente quer aumentar para 60. E assim, todos vieram participar em massa, né, aqui? É verdade. Hoje a gente teve um público muito bom. E a regata também é iniciativa, sucesso total. Iniciativa de vocês. Vocês realizam durante o ano outras edições da regata também? A gente trouxe a ideia da regata de canoas em parceria com a Secretaria de Pesca, que é quem nos ajuda a organizar. E envolve mais de 100 pessoas, de 100 pescadores. E na verdade a regata não se trata de atletas profissionais, se trata de atletas amadores, né? São os pescadores que têm como diversão e como lazer a regata de canoas aqui em Guamaré. E agora a gente vai para o rápido intervalo, mas já já tem Viver Bem para você. E agora a gente vai para você.